O teorema de Laplace é um método para calcular o determinante de matrizes quadradas de ordem N. Então, aqui ele vai te ensinar o método prático de determinante para matriz grande. Eu vou te ensinar para matriz pequena na questão 4, tá? Mas aqui, na verdade, eu vou ensinar para matriz de ordem 3 também. E matriz de ordem 2 eu vou ensinar na questão 4. Realmente, essa aula vai ter uma revisão bem completa. Então, até faz jus ao fato de estar demorado. O teorema de Laplace é um método para calcular o determinante de matriz quadrada de ordem N, normalmente utilizado quando as matrizes são de ordem igual ou superior a 4. Exatamente, porque tem um método mais rápido para matriz de ordem 2, né? 2, 2 linhas, 2 colunas, e matriz de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Mas para a ordem 4 em diante, ela Laplace. Normalmente é para a ordem 4 que cai em vestibular, porque para a ordem 5, a não ser que você consiga ali fazer uma brincadeira com as matrizes, que eu não vou ensinar aqui porque não vai ajudar nessa questão. Eu não vi um jeito de ajudar, de fazer combinação linear. Não vou falar nisso nessa aula, porque não foi cobrada e provavelmente não será, pelo menos, boa pique, muito pouca chance na Unitins, de você mexer aí com as combinações lineares para poder aumentar o número de zeros em filas aqui, linhas ou colunas. Mas eu vou te mostrar por que é importante pegar a fila, uma fila com o maior número de zeros. Precisa? Não. Facilita muito? Sim. Para o método de Laplace. Quando você entendeu o método, você vai entender isso. Esse método foi desenvolvido pelo matemático e físico Pierre-Simon Laplace, que viveu de 1749 a 1827. Até a fonte tinha que estar mais perto aqui. Tudo bem. Disponível, hein? Tarará. Aí ele me dá uma matriz de ordem 4. Observe que ela tem 4 linhas, 4 colunas. Vale lembrar que... Presta atenção. O determinante só pode ser calculado em matriz quadrada. O que é matriz quadrada? Número de linhas igual ao número de colunas. Não faz sentido calcular o determinante naquela matriz da questão 1, por exemplo, da mensagem, que era 2 linhas, 4 colunas. Não é determinado o determinante. Não é definido o determinante. Tem que ter mesmo o número de linhas e colunas. Fechou? Então, aqui, matriz de ordem. Por isso fala só ordem 4. Não fala 4 por 4, que já está subtendido, que são 4 linhas e 4 colunas. Ordem 4. Seja a matriz tal, o determinante da matriz A é bem direto. Ela é bem direta isso aqui. Ele quer que se use o método de Laplace. Tá certo? Em vez de eu ficar escrevendo como é o método, eu vou mostrar na prática, que eu acho bem melhor, porque eu escrevo blá, 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 você fica perdido, se assusta. E quando você vir como é que faz, não vai achar tão assim. É chato, é pouco trabalhoso, mas não é tão impossível de lembrar. Mas dá mais se praticar. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Esse é um passo para facilitar, né, do método em si. Primeiro, isso eu vou escrever. Escolha uma fila. O que eu falo fila é um termo genérico, pode ser uma linha ou coluna, tá? Não é preciso ser uma linha obrigatoriamente, uma coluna. Uma fila com a maior quantidade de zeros. Você vai entender por que isso. Precisa? Não. Dá para fazer escolhendo qualquer fila? Dá. Mas aí vai ficar muito maior. O que eu vou fazer? Eu podia ter duas opções. Ou pegar essa aqui, essa linha, que já tem dois zeros. Ou pegar essa coluna, que também tem dois zeros. Eu vou pegar essa coluna, primeiro porque foi a que eu resolvi. Eu já tenho os valores numéricos aqui para casa, caso eu erro, eu percebo, não ter que ficar perdendo tempo aqui de voltar, né, caso eu erro, que vai aumentar ainda mais o tempo e duração da aula. Mas fica para casa. Depois, se aprender aqui, repita o procedimento com essa linha aqui, a linha 4 e tem que dar a mesma resposta, tá? Vamos treinar. Já é um treinamento. Como é que você faz? Para achar o determinante de uma matriz, eu vou calcular primeiro, digamos, os termos que eu vou somar para encontrar esse determinante. Como você calcula cada um desses termos? Presta atenção. Você vai primeiro pegar o primeiro elemento, ou o segundo, tanto faz, um dos elementos não zero da fila que você escolheu. Vou pegar o 2. Deixa eu colocar aqui. Eu vou multiplicar esse 2 por menos 1. É meio decoreba? É. Mas com a prática você memoriza. Elevado a linha mais a coluna desse elemento 2. O elemento 2 está na primeira linha com a segunda coluna. Então, é 1 mais 2. Agora, eu vou fazer um determinante aqui, que é a matriz que eu encontro quando eu removo a linha e a coluna daquele elemento. Por isso que eu já até cortei ele aqui. Vou pegar só os que sobraram. Vou montar uma matriz com os elementos que não estão cortados aqui, que eu cortei a linha e a coluna do 2. Sobrou isso aqui. 4, 2, 1. Deixa eu ajeitar esse 2 se eu não confundir com 1. 2, 1, 3. 3, 2, 0. Por que o Laplace funciona? Porque agora, em vez de eu precisar calcular uma matriz, uma determinante de ordem 4, eu calculo um determinante de ordem 3. Percebeu? Determinante de ordem 3 tem regra mais prática. Podia continuar usando o Laplace? Pode até ficar uma determinante de ordem 1, que é o próprio... O elemento é o próprio determinante. Mas não precisa. É bom que aqui eu aproveito e te ensino qual calcular o determinante de ordem 3, que cai pra caramba em vestibulares por aí. Então pode cair na Onitins. De novo. Eu vou te ensinar um método. Eu sei que muita gente gosta de repetir as duas primeiras colunas aqui, fazer... Vou repetir as duas primeiras linhas embaixo e ficar cortando assim. Mas esse método ocupa muito espaço. Pode fazer quem gosta, tá certo também. Eu quero ensinar um método da borboleta, como eu chamo de mosquinha, que ela parece que fica em forma de asa de mosca, quando você acaba de rabiscar. Porque ele ocupa menos espaço e é mais direto. Então presta atenção. Você vai pegar a diagonal principal. Então eu vou primeiro resolver separadamente só esse determinante aqui. Eu vou chamá-lo de... Só essa parte. De det 1. Determinante 1, tá? O det 1... Calculo como? Diagonal principal, ó. Multiplica os elementos. 4 vezes 1 vezes 0. Dá 0. Mais... Presta atenção agora, ó. Pra você não ter que ficar copiando as duas colunas, duas linhas. Vai fazendo linhas paralelas à diagonal principal. Por exemplo, essa aqui, ó. Pegou dois elementos. Põe na cabeça. Sempre tem que ter três elementos pra fazer essa regra prática. Onde você vai pegar o terceiro? Você vai dar a volta e ir lá pro outro lado da diagonal principal e pegar a diagonal paralela. Sempre pensando em paralelos. A essa diagonal. Você dá a volta e podia pegar o 2, 3 ou 1. Mas como já tem dois elementos, são sempre três, você pega o 1. Então, fica 2 vezes 2 vezes 1, que dá 4. Agora, você vai pegar aqui, ó, o 3. E tem que ter três elementos. Você dá a volta e pega os outros dois ali, ó. 3 vezes 3 vezes 2. Dá 9 vezes 2. 18. Menos... E agora, você vai fazer a mesma coisa, só que com a diagonal secundária, que é essa aqui, ó. que vem cortando da direita pra esquerda, né? Descendo. Ou subindo, se quiser pensar. É como se fosse o x. Completa o x da diagonal principal. É a outra diagonal quando vem da direita pra esquerda, descendo. 1 vezes... Menos parênteses. E faz a mesma coisa. 1 vezes 1, vezes 3. Dá 3. 3 vezes 2. Dá a volta, tá faltando 1, né? Então, pega aqui o 4, ó. 3 vezes 2, vezes 4. Dá 6 vezes 4. 24. 4. 0. Nem precisa ver o resto, né? Eu vou fazer aqui. Vezes 2, vezes 2. Que dá 0, né? Porque tem um 0. E tá aí. Dete 1. Ser 18 mais 4. 0 não muda nada, né? 22. Menos... 24 mais 3. 27. Tô achando que eu errei conta. Não, não errei, não. Que vai dar... Menos 5. Substitui aqui. Eu vou chamar isso aqui. Acho que eles costumam usar a letra M. Faz tempo que eu não... Pra ficar mais didático. Eu vou chamar tudo isso aqui de M1, tá? Essa M lembra matriz, né? Chamar de T1. Termo 1. Da soma do Laplace. T1. Pronto. Acabei de inventar esse termo. O T1. Então, vai ficar 2. 2 vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3, vezes menos 5, que é o det 1. É tudo isso aqui. E deu o det 1. Aí vai dar 2. Menos 1 ao cubo fica menos 1, vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 1, vezes 2, dá 10. Então, vai dar mais 10. O T1 é mais 10. Agora, eu vou fazer tudo de novo. Você pode até dar pausa e ir no vídeo treinar. Vou até apagar aqui. Vou ser rabiscado de outro jeito. Com o próximo elemento não zero. Já dá pra entender por que eu não preciso pegar os elementos zeros. E por que eu escolho uma fila com muito zero. Tenta calcular um termo. Você vai ter que somar todos os termos. O certo é somar de todos os elementos da fila. Mas quando você vai fazer um termo com o elemento zero, como vai ficar? Vai ficar o elemento, que é zero, vezes menos 1 elevado a linha colônia determinante. Como tem um zero multiplicando, o termo some. E como você vai ter que somar esses termos, então não faz diferença. Por isso que se escolhe, pra fazer Laplace, sempre que possível, a fila com o maior número de zeros. Porque o certo do Laplace é pegar cada elemento daquela fila e fazer o T1, o T2, o T3 e o T4. Só que na hora de fazer o T3 e o T4, vai dar zero. Não preciso fazer a conta, porque o primeiro elemento da multiplicação, o primeiro fator aqui é zero. Por isso se pega elemento com zero. E por isso eu não preciso fazer com os elementos zero. O próximo é fazer com o 3. Vamos fazer agora o T3. Vou fazer aqui embaixo. É o próprio 3. Não, deixa eu ver T2, que é o segundo termo, que é com o elemento 3. É o elemento 3, está aqui, menos 1 elevado à linha e à coluna, que é linha 2, coluna 2. Menos 1 elevado a 2, mais 2. Vezo o determinante, quando eu coloco só uma barra assim, é determinante. Quando eu coloco parênteses, é matriz. Aqui eu preto o determinante da matriz. Quando eu coloco cochete assim, é matriz. Determinante é só a barra. Então, aqui, tiro a linha e a coluna, fica 1, 3, 4. 2, 1, 3. 3, 2, 0. Pronto. De novo, a aula está super demorada, eu vou reafirmar. É porque eu estou fazendo passo a passo. A ideia é você praticar para fazer isso aqui. Eu já faço sem nem rabiscar, eu já vou olhando, tá, 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 e vai fazendo. Não preciso de anos para isso, não. Com seis meses no master, treinando todas as disciplinas, e fazendo de vez em quando matriz, e revisando com simulado. Fica rápido isso aqui. Então, vamos lá. Vou chamar esse aqui de... Det 2. Det 2. 1 vezes primeiro, separadinho, não fica tão poluído, né? Vamos fazer um pouquinho mais rápido, ó. 1 vezes 1, vezes 0. 0. Mais 2 vezes 2, vezes 4. Pega 2, terceiro aqui. 16. Mais 3, vezes 3, vezes 3. 3 ao cubo, né? 27. Menos, parênteses. Vou fazer tudo de vermelho. 4 vezes 1, vezes 3. 12. Mais 3 vezes 2, vezes 1. 6. Mais 0. Tem que pegar aqui o 2 vezes 3. Com o tempo, eu nem rabisco mais, né? Dá o próprio 0. Por que que fala que é borboleta, eu chamo de mosquinha? Porque fica com o formato de asa aqui, de asinhas, quando você faz esse rabisco, né? Ah, para mim, parece mais asa de mosquinha. Talvez alguém faça de outro jeito aqui, fica sendo borboleta. Enfim, alguns chamam de método da borboleta. 16 com 27. Pega 27, soma 20, dá 47, tira 4, 43. Menos, 12 com 6, 18. 20 para 43, daria 23. Então, vai dar 25. É isso mesmo? É. Então, o t2 vai ser igual a 3, vezes menos 1 elevado a 2 mais 2, que é 4, vezes 25. Que vai dar 3 vezes 1, menos 1 elevado a 4, dá mais 1, vezes 25, que vai dar 75. Pronto. Finalmente, você tem a resposta. O determinante da matriz que ele pediu, ele chamou de matriz A, é a soma dos termos que você encontrou nessa parte de Laplace. Ou seja, o t1 mais o t2. Se tivesse mais termos, mais o t3, mais o t4. Mas aqui eles vão dar zero. O t1 deu quanto? 10. O t2 deu 75. Então, det A vai dar 85. Gabarito, B de bola. A gente se sentou Sarah Reis. A gente se sentou ela. Caralho, a gente se sentou. Bam mã, mas o t2. A gente se sentou. Eu já era.